Opa, mas que jornaleiro bonitinho, que isso? Não, pera, você tá tentando me conquistar pra me cobrar mais caro, né? Seu safado Ô, você tem algum jornal aí? Um jornal que você não usou pra fazer pipi? Não, né? Não tem, né? Opa! E aí, pessoal, aqui é o TheRix, sejam todos bem-vindos ao RL Apocalipse E galera, a gente tá aqui numa estação de metrô Que tava embaixo de uma escola É, não, pera, calma, deixa eu clicar direito Tinha uma escola, aí tinha um buraco no chão E a gente acabou caindo aqui Aí a gente seguiu pelo túnel e chegamos aqui Eu e Topo, Topo e eu, né Topo? Aqui, deixa eu ver, tem alguns papéis aqui, deixa eu ver Olympus News Tá, é só jornal mesmo Aham Olha o preço dos jornais aí lá nos Estados Unidos, como é que é Beleza Na verdade, eu acho que não tem muita utilidade nessa estação Eu acho que até nem tem como chegar nela direito Ou tem? Não, não tem não Eu acho Não sei, vamos explorar, vamos explorar, vamos ver onde que ela nos leva E também tem que pegar alguns itens aqui, né, galera? Porque, afinal, ferro é ferro, né? Velocidade, zero quilômetros por hora Tá certo Vamos quebrar aqui, hein? Galera, eu tenho feito muitas atualizações do modpack Tem umas coisas aqui que estão muito, muito massa mesmo Por exemplo, eu ouvi vocês Vocês estavam falando nos comentários, estavam me bombardeando Falando que as armas de fogo estavam muito fracas E aí, o que eu fiz? Deixei as armas de fogo mais fortes Agora elas dão o triplo de dano, cara O triplo de dano do que elas davam antes Então, ficou mais útil as armas de fogo, com certeza Deixa eu até testar aqui agora Vamos ver aqui, ó E aí, meu querido? Olha aí, 46 de HP, estão vendo? 46 de HP, o zoom já tá fortão Acabou Como assim? É que na cabeça dá mais dano, tá, galera? Na cabeça dá três Assombração Matei a assombração Tá Ó, no peito Vamos chegar perto pra ver a vida dele Esse cara aqui tem 46 também Ó No peitinho ficou ali, ó Nossa, dois tiros Mata o cara, tá? Então, eu deixei as armas três vezes mais fortes, realmente Também deu uma melhorada no sistema das shotguns Como é que ela funcionava? Tu dava um tiro e ela tinha vários tiros, na verdade Que saiam dela ao mesmo tempo Só que isso, pro nosso sistema de armadura Não é bom, cara Porque a shotgun acaba ficando muito fraca Afinal, vários tiros Cada um deles bate individualmente na sua armadura E a armadura reduz o dano individualmente de cada parte do tiro Deixa a shotgun bem estranha de usar E eu tô fazendo esses updates Na verdade, não é nem pra lutar contra zumbi, mano É pro PVP Eu fiz um equilíbrio mais, assim Pensando nesse esquisito de dar tiro nos outros Tomar tiro e tal Pra ficar um pouco melhor, sabe? E aí, eu tô fazendo esse equilíbrio Então, eu acho que vai ficar bem legal aí Quando tiver uns quebra-pau aqui Bom, tem algumas coisas pra saquear aqui, galera E eu notei que tem um cara Que eu não sei se ele morreu com alguma coisa intoxicada De fome não foi, velho Acho que de fome não foi Acho que tá bom pra comer, hein? Você quer também? Calma aí que eu vou dividir com você, ó Toma aqui, ó Toma aqui, ó Pronto Vou pegar o teu cookie Posso pegar o teu cookie? Não! Quero cookie Tô tirando a roupa do cara pra pegar o cookie Não dá? Ficou esquisito, né? Ainda mais agora que eu falei Me dá o teu cookie, cara! Droga, não consigo Deixa quieto Deixa quieto Desisti Bom, tem uma saída aqui pra esse lado, galera Aqui, ó Será que tá liberado isso aqui? Tá liberado, ó Luz do dia Da noite, né? Na real Uau! Onde é que eu saí? Eu sei o editor, eu sei o editor Calma, calma, calma Meu Deus Pra mim, à direita aqui fica aquela igreja Que a gente tinha encontrado A mesa de encantamento Lembra? Pra lá, ó Ali é o portão Aham Eu me lembrei desse túnel aqui, ó Tá Beleza Então aqui eu acho que é a cidade daqueles caras Que tinham me emboscado E quase mataram o topo Eu tô imitando esse lugar, cara Eu tô imitando Galera, eu tô chegando aqui em casa Eu matei bastante zumbi na noite Opa, opa, opa E cara, tá muito legal de usar Porque você mira bem direitinho Tum Já era, velho Eu só tenho que cuidar que eu tô gastando minha munição toda Depois a gente vai ver bastante isso acontecendo nos takes, né? Matando zumbi com arma de fogo Porque agora tá muito bom Mas, bom A gente tá aí voltando pra casa E a gente tem uma coisa muito importante pra fazer hoje Que é Um reator nuclear Reator nuclear, né, Rick? O cara tá numa pouca elipse E o cara monta um reator em casa Ó, eu vou falar pra vocês Que na verdade já teve pessoas na vida real Que fizeram uma parada assim Espalharam radiação por toda a vizinhança e tudo mais Vamos entrar aqui, tô Porque eu tenho que fechar a porta Dá uma olhada no Google Que vocês podem achar essas histórias aí Então, teoricamente É possível Tu fazer um reator nuclear, né? Não vai precisar direito Nem nada demais Eu espero que ninguém que tá me assistindo Vai fazer um reator também Porque é extremamente perigoso Aqui no Minecraft A gente tem um pouco mais de recursos tranquilos, né? Vamos dizer assim A gente tem uma cidade inteira pra saquear recursos Então, teoricamente Seria talvez um pouco mais fácil Não é muito longe da realidade Mas é um reator que vocês vão entender Como ele funciona de verdade E com esse reator A gente vai conseguir gerar bastante energia Tanto elétrica quanto de torque Suficiente pra abastecer todas essas máquinas O que faz com que eu precise ter menos desses caras Que tão lagando bastante o mapa, né? Querendo ou não Esses caras aí são grandes e lagam Várias dessas máquinas aqui Eu posso substituir por máquinas do termal também Que daí são menorzinhas, né? Só um bloquinho Então, realmente O passo que a gente vai dar agora, cara Vai definir o início do modpack Pro meio do modpack Como assim, né, Rick? Você tá dizendo que você tá no início do modpack? Basicamente sim A gente acabou de... Acabar de iniciar É tipo isso É que pensa assim, ó Por enquanto a gente tinha que sair daqui Pra catar recursos E é isso, cara É uma coisa inicial Agora a gente vai conseguir gerar os recursos aqui em casa Porque como a gente vai ter bastante energia A gente pode fazer os metais Que usam pra fazer essas máquinas aqui Fazendo esses metais Eu vou poder fazer Quantas máquinas dessas aqui eu quiser Desde que eu tenha energia pra gerar elas, né? Então a gente vai ter, cara Todos os metais automaticamente Com os metais automáticos E outras máquinas do termal A gente consegue gerar outros recursos Até então Eu consegui gerar praticamente Cobblestone ali, né? Pedra e tal Mas o termal tem esse carinha aqui, ó Que ele faz vários tipos de pedra Então a gente consegue Até deepslate Então a gente consegue começar a criar material Pra poder construir finalmente No modpack Porque até agora A gente não construiu quase nada, né, véi? A gente substituiu algumas coisas e tal Né? E vai continuar substituindo Pra ficar mais resistente Aqui as nossas muralhas Mas Eu não construí nenhum prédio Nem nada E a minha ideia é que Esse canto aqui, ó Atrás de mim Seja uma fábrica grandona Que aí ali eu vou colocar as coisas aí Do mid e do endgame Que a gente vai desenvolver aí No modpack Tá? Bom Discurso dado Tá na hora de botar a mão da massa aqui Pra começar a fazer isso aí Tá Como é que faz um reator então aqui no modpack? Primeiro a gente vai usar o mod do New Age Que ele tem esse reator, cara Qualquer um dos itens que usa do reator Você aperta no W ali, né? E ele vai te mostrar a ceninha, tá? Esse aqui é a parte Assim, ó Resumidinha da vida da parada A gente vai ter que fazer muito mais coisas, tá? Mas enfim Vai ter que fazer um chãozinho ali e tal Vai ter que botar essas rods aqui Alimentar ali por aquela entrada O combustível Elas vão começar a ligar E vão gerar calor Esse calor ele vai sair daqui Porque assim Os reatores eles não geram Necessariamente Energia Eles esquentam E com esse calor excessivo A gente consegue Os humaninhos, né? Conseguem pegar esse calor E transformar em Coisas que geram energia daí Entendeu? Aqui ele tá falando pra gente Encapar pra não escapar A radiação, né? Então basicamente É isso aí que tem que fazer E se tu não tiver alguma coisa Pra esfriar Ele vai tipo derreter ali dentro E vai zicar a tua parada toda Tá, então Peraí Esse aqui é o reator A gente tem que ver então Como que a gente vai transformar Essa temperatura em energia E a gente vai também Que tem que ver Como que a gente vai fazer O combustível dele Mas isso é pra depois Vamos fazer primeiro O reatorzinho basicão Pra fazer o reator Eu já quero fazer Do setor da fábrica, galera Então eu já tô fazendo aqui Alguns recursos pra gente Como por exemplo Bastante clay Que a gente tem areia Ali no gerador, né? Então dá pra fazer já Isso aqui aliado A charcoal E o charcoal que a gente vai precisar A gente vai pegar um pouquinho Dessa madeira aqui E vai tacar aqui também Só que Na lava A gente tem uma quantidade Legal de argila aqui Eu vou colocar Essa argila junto Com essa pazinha aqui, ó A gente consegue fazer Os tijolinhos Só que essa pazinha Quebra muito rápido, cara Meu Deus Que porquê era, mano? Eu vou dar uma corrigida Desse craft aí depois, cara Pra fazer um jeito Um pouco melhor Porque os caras fizeram Meio zicados aqui, hein? O negócio não tem Por exemplo, de ferro Que dura bastante Não, simplesmente o negócio Faz um pouquinho só E já acaba, velho Móis esquisito Uma maquininha que faça Isso aqui automático Pelo thermal Ia ser bom Beleza, tá bom assim Por enquanto Agora a gente vai pegar Esses tijolinhos daqui E a gente vai tingir eles De preto Mas pra fazer o corante A gente vai usar o charcoal, né? Que é o jeito mais fácil De conseguir Agora esse tijolinho aqui A gente vai assar eles Ali na fornalha do crate Uma dica pra isso que passa rápido É você fingir que não se importa Ah, não me importa O que tá demorando Vocês já fizeram isso, né? Ah, tá demorando muito Pra carregar o computador Vocês fingem que não se importa Daí o negócio vai rápido Ah, nem olha pro micro-ondas também Não fica olhando, não Ah, não me importa Opa, tá pronto? Ah, que rápido Foi até rápido, né, galera? Foi rápido Então, bora pegar aqui E aí agora, finalmente Com os tijolinhos feitos A gente vai pegar o corante Vai tacar aqui E vai fazer o dusk brick Então tá aí, ó E agora com ele finalmente A gente consegue fazer Um tijolinho bonitinho preto Tem de todas as cores, tá? Você pode escolher aí Que corzinha você quer Eu vou fazer por enquanto assim Porque é só a basezinha agora, né? Depois a gente vai botar Outras cores também na fábrica E eu escolhi também Esse cara aqui pra fazer o chão Ele gasta uma barra de ferro Pra fazer dois aqui, cara Que é um pouquinho caro Mas tudo bem Porque a gente já vai ter Um gerador muito bom aí de ferro Inclusive esse Nessa velocidade bem lenta Já gerou mais de um pack de ferro Que a gente pode pegar aqui Aqui já tá lotado também, ó E eles tão, cara Produzindo aí, velho Adoidado Então tá indo muito bem essa farm Mas quando ela estiver rápida Cara, vai ser muito, muito, muito melhor Então vamos começar a montar Quero ver aqui Eu vou ter que tirar um pouco dessa água Eu posso Só que daí eu vou zicar Meu sistema de filtragem, né? Só que eu acho que tudo bem Porque eu tenho uma máquina do termal Que consegue gerar água Tendo duas águas Uma do lado da outra O Aquos Accumulator O que é bem legal Porque daí ela fica bem útil Afinal, ela era inútil Se não tivesse essa mecânica De a água Ter que ser bastante água Pra poder virar água infinita, né? Então beleza Vamos começar aqui Dar uma tampada Galera, nuazinha de sangue Olha só quem tá chegando Pra invadir minha base Toma Toma Acertei no de trás Era pra ser dentro da frente Meu Deus Já tá aqui Tá, calma aí, calma aí Calma aí que esse aí É bom de matar com 12 Ué, fogo no cara O cara tá na água Safado Calma, calma, calma Vamos levar ele pro outro lado Vamos aproveitar pra farmar, galera Vamos aproveitar pra farmar E também testar o equilíbrio aí Das armas, né? Tanto de fogo Quanto a melee Quanto a minha armadura Na cabeça dá mais dano Nossa Não dá pra botar fogo no cão, mano Ah, não Por que tá chorando? Já era Vai cair, caiu de novo Era? Não Mais uma, mais uma Não Nossa, ele quase me matou Caraca, mano Essa não foi legal Calma aí Vamos fazer o seguinte Como eu fiz o equilíbrio Nas armaduras Como eu tinha falado Tá um pouquinho mais perigoso Mesmo sendo Cara, tá bem mais perigoso Eu vou ali pegar uma fogueirinha Pra gente botar lá Nossa encruzilhada E fazer a nossa Nossa farm lá Já ir me regenerando Aqui com curativo Cara, fazia tempo Que eu não usava esse curativo, hein? Tá, tá safe, vai Bora E outra coisa, galera Eu também tirei o mod Que a gente tinha de upar level Lembra que tinha Que a gente apertava ali Aumentava força e tal Então, por motivos de equilíbrio No modpack Eu acabei removendo ele Então a gente tá com três corações Só em cada parte do corpo A gente pode aumentar isso De outras formas Até vou falar sobre isso hoje Mas faz parte dos equilíbrios Que eu tô fazendo aí, né? Em todo o modpack Então, bora começar aqui A fogueira está aqui Ela dá regeneração pra gente Devagarinho, mas dá, né? Bora começar o quebra-pau Beleza Bora para armar, topo O cara me tirou de perto da fogueira Eu tô deslacado Não, não, não Solta Deixa eu voltar, mano Os caras me deixaram trampado aqui Aí, foi, foi Solta Sniper? Vamos sniper, então Toma Tá vindo o bicho, tá vindo o bicho Toma É muito massa isso Esse equilíbrio de arma ficou muito bom, velho Ah, já tá acabando a noite Ficou de boa Beleza, então Não teve tanta dificuldade assim, não, galera Vamos vitoriosos Eu e topo Topo e eu Só que agora, cara Eu fiquei duas noites sem dormir Porque você não pode dormir na dor de sangue E agora eu tô zicado Tô cansadinho, ó Não consigo me mover direito F Vamos trabalhar aqui, ó Devagarinho Cara, tem dois baldes de leite aqui Eu quero testar Eu nunca testei pra ver se tira insônia Ah, tirou, mano Vou poder trabalhar direito hoje Porém, ela acumula, tá Ela não zera Ou seja, se eu não dormir o terceiro dia Cara, o negócio tá começando a ficar cada vez pior E eu até posso morrer Se não me engano, são cinco dias que você morre Mas beleza A gente precisa de uma vaca Precisa de uma vaca aí Eu não achei ainda no mapa, eu acho Verdade Não achei vaca ainda O dia que a gente achar A gente vai ter que pegar certo Pra poder fazer uns cafés pra nós Inclusive, o sistema de energia Tem também uma poção Que faz você regenerar mais rápido A sua energia Essas coisinhas azuis aí Que vocês tão vendo que gasta Quando você corre Então, tem uma poçãozinha que você toma E você fica mais energizado Vamos dizer assim Mas depois a gente fala sobre isso Vamos continuar aqui Quero pegar aqui o melhor alimento Que tem nesse modpack Que é a maçã Que cura tanto a saturação Quanto a sede, né Então é muito bom Vamos começar com o processo De fazer os bloquinhos básicos do reator Então a gente vai precisar de tijolo Assim mesmo Esse normal Meu Deus, velho O que foi isso? Não sei, hein Tem que instalar umas câmeras logo Pra poder ver isso aí remotamente Agora que a gente tem esses caras aqui A gente vai colocar ele no energizador Pra poder transformar ele um pouquinho Deixá-lo reforçado Não, reforçado parece que é do security Mas não é do security Aqui, ó Agora tem que esperar Depois disso A gente tem que colocar Uma chapa de metal Então já vamos fazer umas chapas lá E depois prensar mais uma vez E finalmente nós teremos o reaction casing Tá, deixa ele fazendo aí Bora Olha Olha o bloco aqui, ó Que bugado, velho Por que que eles não se juntam? Isso não faz sentido Calma lá Putz grilo Que zicado Tá bom Ainda bem que não é muitos Que a gente precisa Deixa eu botar logo aqui No deployer Ó, botar aqui E aí tem que botar as chapas Calma aí Meu Deus Olha que mão Meu Deus, cara Ainda bem que tipo assim Não é o material que a gente vai ficar usando toda hora Senão tem que fazer uma fábrica disso Muito manual, velho Meu Deus Ah, eu tenho uma ideia melhor Teoricamente eu ponho aqui E ponho aqui Aí ele já vira o bloco certo Aí ele vai juntando Ah Tá, dá, Henrique Cara, parece que se tu botar no chão Eles juntam Ó, ficou junto agora Meu Deus Eu passei aquele trampo todo ali Vamos ver se ele fica direitinho agora aqui Ah Quer ver que quando eu pegar ele Ele não vai ficar direitinho? Porque aqui ele tá ficando separado, ó Ó, chegou a dropar, ó Droga O negócio é bugadaço Deixa eu botando aqui Tá, é um pouquinho bugado Mas se a gente fosse fazer uma linha de produção Daria pra fazer, né? Sim E outra coisa Os zumbis não quebram esse bloco aqui também, tá? Eu botei ele como um bloco reforçado Esse e mais alguns outros Que eu tô colocando numa listinha Que tem nas quests ali Quando vocês forem jogar Vocês vão ter aqui, ó A questzinha indicando tudo Ó, os blocos que não quebram Eu tô aqui, ó Vou adicionando, né? Conforme eu vou vendo ali Que tem coisa pra botar Eu ponho Bloquinhos básicos estão feitos Básico E aí também o vidro Pra poder ver ali dentro Que é legal, né? Agora a gente vai precisar fazer um Reactor Heat Vent Não é difícil Porque a gente já tem o Heat Pipe É o mesmo item que é usado Naquele outro sistema do boiler, tá? É a mesma parada Opa Pelo dia tá faltando Agora sim Nice Inclusive a gente vai ter que fazer mais desses aqui, tá? Porque a gente vai ter que induzir esse calor pra algum lugar Então, bom Já deixa aí pronto o que eu tenho Próximo passo, galerinha É fazer um Reactor Fuel Inserter Esse aqui não é muito difícil Será que eu tenho? Tenho tudo É a boquinha Onde entra a parada, tá? E a gente vai precisar de alguma coisa pra colocar lá dentro Então vamos pegar já esse aqui junto Tá O que que tá faltando? A parte principal A parte que esquenta Essa é mais complicada Tá Precisa de vidro Que eu tenho Precisa dos blocos Que a gente já tem também A gente vai precisar de chapa de ouro Que dá pra fazer Tá tranquilo A gente tem ouro pra isso Mas também a gente vai precisar do nuclear fuel Esse cara É o combustível já Do reator Então agora a gente vai fazer uma Pequena farm Desse combustível aqui Pra fazer ele Não é tão complicado A gente vai precisar de Oito radioactivityorium E uma chapa de metal E aí você vai fazer Ah, era pra ser oito aqui Era pra ser oito O recepto tá errado Calma aí Deixa eu trocar Opa Arrumado, cara Vantagem de ser O dono do matchpack Tá aí, faz oito Tá, então Cada thorium basicamente Vai ser encapado ali Pelo iron sheet E ele vira oito, né É essa a ideia Numa batedeira Não precisa de ter Temperatura alta aqui Nem nada Beleza Como é que faz o reactivityorium Então? A gente consegue fazer de duas formas Uma é com o minério básico dele Que você acha pelo mundo Mas como a gente não vai ficar minerando E também esse mundo é customizado Não tem como pegar E tem um outro jeito aqui Que eu criei Que é energizando Uma blackstone E aí ele vira Um radioactivityorium Vamos dizer que a blackstone Tem a thorium dentro dela E aí quando ela ganha energia Ela vira radioativa Se espalha pela pedra toda Decai as outras partezinhas secas E vira só o radioativo e thorium no meio Acabei de inventar Mas é isso, tá? Então vai precisar de 50 mil de energia Pra poder fazer isso, cara Não é uma coisa muito fácil, né? Mas também é pra fazer uma energia nuclear Então eu acabei fazendo Que você tenha que gastar energia elétrica Pra poder fazer um reator nuclear Isso tá certo? Tá, tá certo Você precisa de um gasto primeiro E aí depois que a máquina tá funcionando Ela dá o lucro, né? Então vamos lá 50 mil de energia por cada um deles Ok, vamos pegar umas blackstone aqui Que eu já tenho A gente vai ter que fazer uma fábrica de blackstone também Que é pelo crate A gente vai pegar o granito Vai tocar ali no fogo azul E vira blackstone Então tem como fazer o combustível infinito Tanto o ferro que gasta Quanto a blackstone, né? Afinal a gente tem um multiplicador de minério É pra isso Mano, eu tô o dia inteiro esperando esse cara aqui Ah, é muita energia que vai ali Na verdade não é que é muita energia Aquele cara é muito ruim Ele tá transmitindo 12 FE por tic só, mano Ele precisa de 400 mil aqui Tá, vamos fazer o seguinte A gente vai precisar de um desse aqui Pra fazer o combustível, né? Já que vai ter que ficar energizando constantemente a blackstone A gente vai precisar fazer um desse aqui Bom, forte Lá pra nossa máquina Então vamos fazer um tier 3 desse cara Como eu tinha dito, ó A gente tem o Basic Energizer Que é aquele lá Ele consegue transferir 4 FE por tic A cada 10 RPM Meu Deus, o que você tá fazendo, cara? Calma Ele transfere 4 a cada 10 que ele gira Se ele gerar 20 ele vai transferir 8 Basicamente é isso Aí esse aqui é o básico Esse aqui é o Advanced Ele já vai transmitir 16 16 é bom A cada 10, né? E esse aqui vai transmitir 64, cara Muito, muito bom mesmo Deixa eu ver se não é muito absurdo de cara De fazer esse negócio Esse aqui é baratão, olha só Tranquilinho, né? Só fazer um Lightning Rod aqui e tal Basicão então feito aqui Show Aí ele é usado pra fazer o Advanced O Advanced vai precisar de Overcharged Gold Precisa de 2 mil de energia É pouquinha coisa Então vamos levar 2 de energia lá E ele precisa de mais um pouquinho De cobre gasto aqui Que é o que mais me dói na verdade Tá Então o Advanced vai ter Beleza, beleza Já o outro O último Ele é bem mais caro Ele é diamante também, né? Um bloco E ele também tem aqui, ó Overcharged Diamond Esse aqui tu tem que botar E ele tem que pegar 10 mil de energia Pra se transformar nisso aqui Então gastar 4 diamantes basicamente Esse eu acho que eu vou deixar Eu vou passar, galera Esse primeiro reator que a gente tá fazendo A gente vai fazer ele mais nível baixo, assim Inicial Depois a gente vai trocando uma peça aqui Uma peça ali E ele ficando cada vez melhor Mas por enquanto eu acho que já tá bom, assim E o cara não acabou ainda, velho Dia 396 Passei mais uma noite matando zumbi Dando aquela farmadinha, né? Limpando o mundo para as comunidades Que tem aqui no mapa Deixando cada vez mais seguro E claro, pegando um pouco mais de iodo Minérios e outras coisas, né? Então, beleza Deu aquela farmadinha Acho que agora já acabou, hein? Não é possível que não acabou Acabou, velho É nóis Tá aqui, tá aqui, ó O certo não seria pegar isso aqui com a mão, tá? Porque ele é radioativo, mas... A gente ia perder os dedos Mas no Minecraft a gente não tem dedo Então, tá bom Não tem problema, não E agora metal ali na mãozinha E o Thorium aqui E agora com as chapas de metal Vamos tocar na batedeira Uma chapa e os oito Thoriums Vai bater lá E vai sair aqui finalmente as rods Tá aqui, ó Nice Oito já Boa, boa, boa Para o começo já tá bom isso aqui Vamos lá Então eu vou botar aqui Que eu já preparei É provisório isso aqui, né, galera? A gente vai precisar fazer isso aí toda hora E, claro, faltou uma cogulzinha pequena Tá aqui Agora aqui Calma, calma Eu não tenho energia pra tudo isso aí Pelos meus cálculos Se eu trocar ali Nice Funcionou o que a gente precisa Tá Só que eu vou ter que fazer isso aqui duas vezes, cara Porque só fez duas rods E o meu modelinho usa quatro dessa aqui Então vamos fazer de novo Que mapinha chuvoso, galera Tá sempre chovendo aqui Mas vamos começar a montar nosso reator aqui Vou botar bem encostadinho na parede Botei as marcações, né? Depois a gente vai fazer uma fabriquinha dessas tijolos aí Pra poder usar bastante Mas vamos pro reator que é a parte mais importante Vou botar mais dois aqui Isso Agora de um lado A gente vai colocar o inserter Que é onde vai botar as energias Pra dentro do reator Que eu acho que tá virado isso aqui Agora eu acho que tá certo E aqui no meio a gente vai colocar as rods Isso Agora acredito eu que tá certo, mano E agora do outro lado, né Sai o calor Depois de esquentar bastante Tem um calorzinho que sai por esse lado aqui Show de bola Agora pra não ter radiação A gente vai colocar vidros Nessa parte aqui em volta Não quero mais Chernobyl aqui Começa os zumbis a brilhar verde No escuro vai ficar ruim, né Show Deixa eu ver se isso ficou legal Acho que ficou legal Talvez eu troque a parte do fundo ali Por esse bloco sólido Eu acho que vai ficar mais maneiro Calma aí Galera, a gente tava aqui no meio da fábrica E a gente notou que os zumbis começaram a aprender a pular, velho O cara não... Tipo assim, ele viu que era um buraco Ele pulou Ele quase conseguiu pular aqui Aí os que são mais rápidos Não conseguem passar, mano Não, pera aí A gente vai ter que achar algum zumbi pra ver isso aí agora Ali, galera, ali Ali tem um pequenininho Um pequenininho Talvez eu consiga mostrar Calma aí, cara Corre rápido Vai, vai, vai Venha, venha Tem dois, tem dois Se um não pular, o outro pula Será que eu vi errado, cara? Não é possível Olha ali, olha ali Olha ali Olha ali Olha ali Mano, ele pulou Quase me deu uma dentadinha no pé E caiu ali no fundinho Eles estão evoluindo, galera Eles estão evoluindo Mas nós também Nós também vamos evoluir Nós também vamos ficar mais forte Nós vamos ter que fazer uma... Vamos ver, vamos ver Uma base melhor Olha Eu notei que tava entrando mais zumbi aqui Do que o normal Agora tá explicado o porquê Galera, o Dan Riquinho do presente Vai zicar o Dan Riquinho do futuro Porque eu vou deixar esse negócio Dos zumbis aí Pra consertar a outra hora Então o Dan Riquinho do futuro Vai lembrar do Dan Riquinho de agora E vai ficar com raiva Do Dan Riquinho do passado Que é o do presente agora, né? É Tá Tá, tá Vamos lá Vamos montar aqui a nossa máquina logo, galera Quanto mais cedo a gente deixar isso aqui rolando Melhor Vamos lá Vai ter que entrar aqui, então O combustível Que é esse aqui Show de bola Esse combustível vai entrar Através de uma esteirinha Então vou botar a esteirinha aqui pra entrar Tá Então aqui já vai ter que ter o combustível pronto, né? Sim Pra fazer ele a gente vai precisar de um bazinho, então E uma batedeira Porque a gente vai ter que unir duas coisas nessa batedeira aí Uma delas é a chapa de ferro E a outra é o próprio Thorium Tá Bom Então vamos fazer a parte do Thorium primeiro A gente tá fazendo a engenharia reversa disso aqui, né, galera? Então a gente vai botar mais uma esteirinha Eu até acho que eu posso botar um pouco maior Pra ficar um pouco mais bonito E aqui a gente tem que energizar Então a gente tem o Advanced Energizer Aqui que é o Quatro vezes mais rápido que aquele outro que tem lá Então a gente vai tacar ele aqui no meio Show de bola Fora que ele vai tá girando muito mais rápido também Então ele vai energizar assim Tá, mas ele energiza o quê? Ele energiza Blackstone Então a gente vai ter que ter um jeito de filtrar essa Blackstone Eu tô sem baú aqui agora Então eu vou botar assim Só pra gente poder escorar os nossos Undersit Funnel Então aqui vai sair a Blackstone e entrar aqui Aqui a gente vai ter que ter um filtro, né, de Blackstone Aqui a gente vai colocar uma outra belt Vou botar de três aqui também, tá? Em cima disso aqui a gente vai colocar uma fogueirinha azul Pra poder transformar a Cobblestone normal em Blackstone, né? Então tem que botar um ventiladorzinho empurrando pra baixo o ar quente Só vai entrar quando for a Blackstone Show de bola Tá, mas pra gerar a Cobblestone a gente tem um outro cara aqui Que é o Ignus Extruder Que é o do Thermal, né? É só botar água de um lado, lava de outro Ele produz automaticamente já a pedra dentro dele Aí a pedra vai sair pra cá por um desses caras aqui Então a parte do Thorium em teoria já tá montada Agora tem que ver a parte da chapa de metal, cara Bom, ela vai ter que entrar por aqui Por essa esteira aqui, certo? Certo No meio dela tem que ter uma prensa Afinal é a chapa, né? Bom dia, bom dia Dia 398 Tá, e aqui nesse caso aqui seria o multiplicador de minério Aí eu até posso deixar um pouco menor essa esteira pra ficar melhor Então a gente vai ter que ter uma máquina igualzinha a essa aqui Só que ali Sim E aqui já tem um gerador de Cobblestone, né? Tem E lá usa Cobblestone, não usa? Usa Então a gente vai já usar isso aqui pra puxar E também tem que ter um pouco de lava, não tem? Tem Aí a gente vai ter que fazer um esqueminha de pegar lava aqui Mas isso aí deixa pra depois Não precisamos nos preocupar agora Por agora a gente pode deixar lá E deixar um funil aqui alimentando as barrinhas de ferro pra poder trabalhar Tá, então teoricamente tá montado aqui Hum, tá, tá montado E eu quando faço meus sistemas eu gosto de fazer eles independente Como assim? Pensa assim, ó Se eu pegar a energia que esse cara vai gerar E botar essa energia pra rolar as coisas daqui Pode ser que dê algum problema, né? Porque se esse aqui parar por algum motivo Essa aqui que alimenta lá vai parar também E aí na hora de reiniciar isso aqui vai ser quase impossível Afinal não tem energia aqui E não tem o que faz gerar energia aqui também Então tipo vai virar um ciclo de zica sem fim Então o ideal seria fazer alguma coisa que energize aqui, cara Nem que seja pra gerar o torque simples, tá ligado? Pra chegar o combustível aqui Eu tava verificando os meus recursos E o melhor jeito de fazer agora É eu desmontar essa farm aqui e botar pra lá, cara Inclusive a gente vai usar esse cara aqui pra ser o sistema independente de energia Então se tudo parar Esse cara consegue fazer com que a parte essencial continue funcionando Pra que a parte principal volte a funcionar Então eu vou basicamente desmontar essa máquina aqui E essa outra máquina que a gente fez no outro episódio E vou acoplar no lugar certo lá Aí galera, botei torque em tudo E botei energia lá em cima também, ó Então já tá automático isso aqui E já tá independente da outra parte da máquina, né? Isso aqui já era o combustível Então a gente vai ter o combustível de boa Sem eu precisar ter que fazer isso aqui em manual Nunca mais E de quebra a gente fez uma farmzinha de headstone, galera Se liga só Essa parte é a parte de trás Eu cuidei pra deixar essa parte de cima aqui exposta Pra gente poder botar energia em todas as máquinas, tá? Aqui é onde pega a cabostone Aí a lava tá entrando por baixo aqui do Fluent Capsulator Eu já puxei o cabo lá da nossa farmzinha E aqui tá o bauzinho Onde vai ter armazenado esses caras aqui Esses caras, por sua vez, eles vão passar pra cá, ó E eles vão ser lavados Como estão acontecendo agora Uma vez que eles estejam lavados Vai vir o quê? Pepita e headstone Então eu botei aqui um filtro de headstone pra cá Então a headstonezinha vem aqui, né? E no caso a pepita vem pra cá Que serve pra aquele cara ali, ó Dar uma prensada E aí fazer a barra de ferro, né? A barra vira chapa aqui E aí já entra lá onde tinha que entrar, ó Tá? Então tá tudo perfeitinho Só tá bem lentinho porque a gente não tá usando ainda, tá? Vou deixar assim lento porque não tem necessidade também E outra Eu nem quero gastar todo o meu negócio aqui Deixa eu tirar Porque eu quero que essa parte esteja funcionando também Antes de botar o ferro Senão eu vou ficar sem ferro pra fazer ela gerar aqui primeiro Basicamente é isso aí que a gente fez agora Outra coisa que eu vou fazer também é deixar isso aqui Assim, pra não pegar todo o ferro Só depois que esse barril tiver bastante ferro É que eu libero Aí ele começa a produzir Porque esse cara já vai tá bem aquecido Vai tá rápido E aí ele vai conseguir manter Tanto a multiplicação Quanto essa parte que pega o ferro Pra fazer aquela parte de lá E daí por enquanto eu vou alimentando aqui manualmente Um pouco de barra de ferro Em alguma parte aqui, né? Isso aí é tranquilinho Então essa parte aqui do nosso reator está pronta Que é a parte do insumo Agora o reator pode funcionar? Em teoria sim Só que daí a gente vai colocar o calor dele onde? A gente tem que fazer essa parte do calor agora Entretanto, eu estou com poucos recursos E eu me vejo obrigado em ir explorar Então vamos dar uma olhadinha pelo mapa aí Pra ver se a gente acha algumas coisas legais O lugar escolhido pra ser explorado É a cidade após a ponte É, rapaziada Vamos cruzar a ponte e dar uma explorada lá Dessa vez um pouco mais intensamente Essa exploração aí Pra gente poder ver o que realmente aconteceu nesse lugar Porque a gente só deu uma beiradinha ali e tal, né? Então bora lá Tô armado aqui com minhas armas super potentes agora Não tenho mais medo de nada O bom é que pra voltar dessa cidade aqui eu posso usar a Elytra, né? Então é GG Tá, vamos ir caminhando pra gente não perder toda a nossa estamina Vamos ver se a gente consegue achar alguma coisa que presta nesse lugar Acho que eu comecei com esse prédio na esquerda aqui Será que tem alguma coisa ali dentro? O que será que é? Será que era um shopping? Um prédio comercial cheio de salas? De empresas? Tá pegando fogo lá, bicho Ainda Tudo bem Ó lá, tem coisa aqui, hein? Ó lá Dentro do prédio parece que tá um pouco mais intacto Eu acho que deveria ter quebrado um pouco mais as vidraças, né? Se quebrou tudo aqui no chão As vidraças não deveriam ter nenhuma de pé quase Aqui, aqui que entra Olá, cheguei Tá, eu tô com bastante tocha também Então vamos indo numa iluminada Meu principal objetivo na real, galera É o cobre, tá? Eu não tenho tanto cobre pro que eu quero fazer E isso vai dar uma trancada ali no nosso reator Mas é claro que só ficar batendo zumbi de noite ali perto de casa não é muito legal Às vezes a gente descobre umas coisas de massa aqui, né? Ó, isso aqui era como se fosse uma elevadora Basicamente aqui era um, sei lá, cara Um saguão que se chegava pra ser recebido aqui, né? Pelos atendentes Acho que era um prédio comercial Aí eu falava, ah, só pegar o elevador Aí tem que botar crachazinho e tal, né? Quem já foi nesse prédio sabe o que eu tô falando Cara, eu tô achando esquisito que aqui minha espada não tá dando som direito, né? Abrindo os baús, tá esquisitinho, cara E não tem como a gente subir porque não tem escada Pelo menos eu não achei Teria só o elevador aqui A gente teria que colocar bloco Aí eu me pergunto, será que os caras fizeram coisas nos outros andares? Cara, bom, não é normal a gente ficar quebrando bloco Mas nesse caso eu vou quebrar pra poder subir Vamos ver, subir aqui no andar Ah, os caras fizeram decoração exata Mano, em tudo, cara Mesmo não tendo acesso a pé Você tem as decorações em tudo Olha isso aqui Olha que beleza Bem detalhadinho ainda Nice demais, mano Bora pegar Tô no outro andar aqui já, galera Tem alguns lugares que ainda tem energia Mas é muito medo aí ficar nesse lugar aqui É tudo muito destruído E cara, o lugar ele é bem decoradinho Mas eu duvido que tenha algum segredinho Aquelas coisinhas assim, sabe? Que eu mostrei em outros lugares Quer dizer, eu fico muito tentado de explorar bem Pra ver se eu acho esses lugares assim Que tem essas coisas Ó, aqui é um banheiro Eu não gostei também do prédio Porque o banheiro deles é assim, ó Não dá pra saquear nada do banheiro Qual foi? E não é um prédio comercial aqui, não É um prédio residencial Ó, os andares todos estão tendo locais bem luxuosos Tô pegando bastante aqui, ó Junkie Box também Vai dar altos diamantes isso aí Ó o banheiro de novo E cara, tá muito bem feito assim É bem legal de tu ir explorando Tu poderia pegar um andar desse aqui Fazer tua base tranquilamente De tão grande que é Tô num dos andares mais altos aqui, cara Olha isso aqui Essa parte já tá detonada do prédio, ó É, parece que o centro da explosão tá pra lá Sinceramente, não tem muito mais coisa diferente Eu tô repetindo aqui os andares, né Eles tão com o mesmo layout e tudo mais Tem recurso diferente dos baús, tá? Os baús são bem únicos, vamos dizer assim Vamos ver o que tem aqui Ó, Nether Brick Aí tem a de aranha e tal Na verdade eu até... Eu tenho pego tudo, na verdade Ó, passo, pego um pouquinho aqui também, ó Que é bom Mas não tem muita coisa diferentona O som tá esquisito aqui E tá esquisito que eu não vi nenhum zumbi normal, cara Sempre eram zumbis diferentes Aqueles que gritam e tal Tá bem esquisito Será que é algum efeito da radiação no mapa? Olha aquilo ali, velho Eu tenho um zumbi escalando aqui, o prédio Será que eu posso descer por aqui? Eu acho que posso, né Se ele subiu Por favor, não faz a minha arrependa de ter feito isso aqui Tá, peguei o cara Vai, vai, vai Ah, tô escalando Do ladinho do prédio, mano Nice Beleza Tamo bem, tamo bem Tá Foi divertido, foi divertido Beleza, mano O prédiozinho tá explorado Eu acho que esses prédios assim que são... É... Vão ser mais iguaizinhos, tá? É mais fácil de... Por exemplo, aqui, ó Esse prédio aqui é bem único, né Eu acho que isso aqui é uma venda de carro, cara Deixa eu ver Aham É uma venda de carro Bom, em teoria não deveria ter nada no porta-mal dos carros novos, né E realmente não tem, cara Os caras cuidaram Que legal, mano Que legal Ah, esse aqui se destanou tudo Que é umas pedras em cima dele É verdade Será que tem alguma mecânica aqui Que a gente consegue pegar as coisas que a gente deu outra vez? Calma aí Opa, atendente Não quero carro não Só tô olhando Só uma olhadinha Opa É, aqui tem zumbi normal Aero M Supercar Uau Calma aí que eu quero olhar embaixo dele Não, não tem nada Opa Tá safe, tá safe Sportscar Ó, alguém roubou Alguém roubou o carro, velho Saiu correndo com o carro aqui, ó As marcas no chão E bateu ali Ah, esse que bateram Olha Legal, né Deixa eu ver Tá, tá pegando fogo, bicho Qual que é o nome desse game? Para o Weary Ex-3 Aquela ali é a mensalidade, né Que você tem que pagar Pra poder comprar o carro, mano Nice Bauzinho da Steph aqui, ó Tá, só tem porque, né Mas tudo bem, vai Ó, Steph only Deve ser peças de carro, né Essa parte deve ser peças de carro Não sei Simulando isso Teoricamente Tem um segundo andarzinho aqui Deixa eu dar uma olhada Ah, aqui é quando você Vem falar com o gerente, ó O cara que vende as coisas Mesmo o vendedor Mesmo é aqui, ó O chefão Deixa eu ver que o chefão tem aqui Tá E tem lorry Vamos ver se tem alguma informação Aqui dentro dessa lorry Pra gente usar a nosso favor Vendas de hoje Aí tem a data Caraca, mano Esse último registro Teoricamente O apocalipse começou em 2015, mano Ó, informações aí, ó Beleza Vamos descer aqui Vamos pro próximo prédio Aqui do lado O que é aquilo ali? É um restaurante Um restaurante Essa vidraçaria tá tão bonita, né, cara Seria uma pena se Algum delinquente Quebrasse tudo Gastei bala pra toda Mas é legal É legal Sabe o que que é mais legal? É que você pensa Que você vai tá jogando isso aqui Sei lá, com PVP ativado Aí tem os seus amigos E você Sei lá, ele tá ali em cima do telhado Ele vai atirando Vai quebrando tudo atrás de você Isso é muito massa Quebrar o mapa No tiroteio é massa, né, mano? É massa É, ó Glowing Tavern É o nome Maneiro Vamos ver o que essa construção Guarda pra gente aqui, galera Tem ali vários barris De bebidas, provavelmente, né? Ó Cedar Aqui é o quê? Ah, eu vou tomar essa aqui Só pra ver como é que é Ó Tomei enjoado Nauseado Mas também tô com resistência Me deu fome Me deu absorption Que louco, mano Ai, ai Vamos levar aqui, então, tudo Bora Vou ter que montar uma taverna Lá em casa, hein Depois que não tiver mais sobreviventes Opa A gente pode lucrar, né? Vendendo isso aí Mano Olha isso aqui de bigorna, mano É só as coifas Do restaurante Ô, o carvãozinho As coifas da fornária Aqui de baixo, né, mano Top pra nós É muito bom isso aqui Beleza, mano Beleza Vamos pegar Esse outro de cima aqui também é bom Dá bastante fel A Blast Furnace Nice, nice, nice Vamos ver Tamo na última salinha aqui É a salinha dos arquivos Tinha os três caras encerrados aqui dentro Três zumbizinhos E eu acho que é isso Eu acho que eu vou passar a noite aqui, galera Será que se eu atirar aqui Dá dano nele lá atrás? Dá Estourou o cara lá Estourei, meu maluco ali Monstro perto Monstro perto Vai ser complicado Muito, muito monstro Vocês não entendem? Não sou eu que estou preso com vocês aqui São vocês que estão preso comigo Vem pra cima Igual essa frase aí, hein Essa frase não é minha Essa frase eu citei um outro Um outro cara aí, hein Deixa eu tentar agora Deu Tá, essa parte de baixo Já foi explorada aqui Então vamos pra parte de cima Eu fui acordado no meio da noite Agora são três da manhã Ó, aqui é uma área mais VIP Sei lá Mano, esse lugar é muito legal, mano Eu gostaria de visitar um lugarzinho Desse aqui na vida real, galera Olha só Tem a sinuca aqui E tal Aí você olha pro sofazinho Tem a cremosa ali no sofá Que você tá, né Querendo chegar nela Aí você vai chegar nela E fala assim, ó Se eu fosse um papelzinho Você me dava uns amassos? Pela cara do topo, não Foi embora Me deixando Deixando o vácuo, rapaz Tá bom, tá bom Muito legal esse lugar aqui Muito bonitinho E teve vários recursos Muito importantes pra gente Vamos continuar a nossa exploração Opa, senhores, estamos fechados Obrigado pela compreensão Mano, esse lugar é muito cheio Desse bicho aqui, velho Eu não sei porquê Mas o spawn dele tá acentuado aqui Cheguei aqui numa área Que eu acredito ser Um engate daquela área militar Que a gente tinha visto no porto, né Que tá pra lá Porém, eu notei que aqui tem Vários blocos de esmeralda Então eu vou catar Porque vai saber Quando que a gente vai precisar De esmeralda, né, galera Uá E eu também não olhei tudo Aqui nessa parte Aqui era a parte do estacionamento Me lembro que eu recuei Depois que eu vi que era aqui Então deixa eu dar uma olhadinha aqui De buenas Ó, estacionamentinho aqui Credito eu Não, aqui é um estoque G406 Bom dia, topo Ó, mano Esse bicho aí Caraca, esse bicho tá conseguindo Me dar dano, velho Ele tá conseguindo me dar dano Eu não sou mais imune Com a minha armadura Como é que tá a minha armadura O P.K. não tá tão zicado assim não, hein Tá Outra coisa Mais uma atualização do modpack Que isso, Henrique Já tá nessa altura do vídeo E você vai falar de atualização? Sim Se liga Tem um zumbi ali, ó Que não consegue passar, ó Por que ele não consegue passar aqui E os outros passaram? Porque ele é mais alto do normal Sim, eu botei um mod Que dá uma variação na altura dos mobs Ou um pouco mais alto Ou um pouco mais baixo No caso aqui ele tá um pouco mais alto E fica pior pra ele, né Mas ele também me alcança mais longe, né Então é um pouquinho diferente Assim como tem os que são pequenos E conseguem passar por cima do carpete também Tá Então Existe uma variaçãozinha agora nos mobs Mano, tá cheio desses bichos aqui, velho Ó, ó Quer trocar tiro? Quer trocar tiro? Tem três tiros de doze, mano Tá muito forte isso aqui Nice Tá Aqui tá infestado, velho Meu Deus Não, 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 não 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 Carregaço Achei que ia morrer Tá Vamos pra fora Calma aí Acertou só minhas pernas Tá Tô, 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 tô Ok Pera, eu acho que eu não tô vendo direito Ah, mano Era o topo Eu confundi, era o topo, mano Da onde que ia ter um ghast ali, velho Tá maluco? Ó Viu a horda, viu a horda Era o topo, velho Eu que não dormi essa noite Tô com um pouco de insônia É Sabe como é que é me acordar durante a noite, né Não, não era, não era ghast, não Tá Vamos lá, vamos continuar Ó, aqui eu era elevador, ó Pra área ali do porto que eu falei Beleza Eu já botei um remedinho ali em mim Já tava me curando As perninhas que tinham sofrido Uns ataques aí mais fortes Essa parte aqui era a parte, ó Esse aqui era o caminhozinho De fuga Da área militar Porém, essa parte aqui Eu não tinha visto não, cara Que que é isso, hein Calem naval base Será que essa aqui é a entrada certa? Eu tenho uns caras ali, hein Tá desmoronado Ah, eu lembro que tava desmoronado do outro lado Realmente, realmente Tá Vamos dar uma olhada então Nos estacionamentos Que tá cheio de mob Deixa eu só recarregar aqui minha arma Beleza Tá Esse bicho é forte, mano Ele tem muito ataque E lembra que eu aumentei ainda mais O ataque dos zumbis, né Com a dificuldade Eu fui lá e arrumei a fórmula Pra deixar ainda mais difícil Ah, tem que equilibrar, né, galera Tem que equilibrar Agora, entrando aqui Tem muito zumbi, mano Tô cuidando aqui, hein Não ser atacado pelas costas aí Que eu posso morrer Ó Beleza Beleza Por que não Mano, tá cheio desses bichos aqui Eles são frágeis Mas são fortes No dano E como eu disse, né Eu aumentei o dano Dos mobs E dá uma olhada aqui, ó Opa, mais coisa aqui Mais urânio É, uma fábrica da parte militar Com certeza Não é qualquer lugar que faz urânio, não Essas esteiras aqui São tipo as esteiras do crate, ó Aí passam por certas máquinas aqui Eu gostei, cara, ó Tipo assim, ó Eu passo por aqui, ó Tô passando pela esteirinha É uma linhazinha de produção Aqui deve ser a esteira final, ó Que aí o cara vem aqui com o caminhão Ali tá fechado a porta, né Teoricamente, o portão Tá só aberto um pouquinho E aí dá pra carregar por aqui Muito legal, mano Muito bem feito E cheio de zumbi aqui, né Vamos ver o que tem essa aqui Nossa, isso aqui devia deixar quente, ó A lava aqui, ó É em cima Ok Ó, tem escada pra segunda parte E os olhinhos do mal Uma hora eu pego, mano Uma hora eu pego Tá, aí continua por aqui Aqui deve ser tipo uma prensa Tipo um martelo, ó Bem legal, cara Os caras conseguiram fazer bem Bem, bem, bem maneiro Mano, eu tô rico do ferro Olha quanto funil tem aqui Tá Tem um zilhão de funil aqui Que leva pra lá Depois vai pra lá Eu vou pegar tudo, mano E eu notei Que eles têm uma mina Aqui do meu lado É uma área de mineração Provavelmente de urânio Por isso que tem essa base militar Olha essa parada aqui O que será que tem nas minas? Carvão Eu não acredito A gente vai ter bastante carvão A gente vai poder fazer finalmente As últimas fornárias Vamos, vamos poder Fornárias de que, Danrique? De reciclagem, cara A gente vai poder reciclar agora Ferro, ouro, diamante Tudo que vier no mapa A gente vai conseguir reciclar Graças a esse carvão aí Com isso aqui com certeza Eu vou conseguir fazer meu reator Para de querer ser processado, topo Sai daí Ó, ele entrou ali, galera E peguei já, então A parte que tinha os furis Só que Tinha isso aqui no final, ó Urânio Não refinado Que é da mina, né E eles botaram como esmeralda Que é o que mais parece mesmo Muito legal Bom, tem o segundo andar aqui Nessa parte de cima Quero dar uma olhada Como é que tá lá em cima Antes de ir pra mina, né Mais área de processamento É, continua a fábrica E essa fábrica é gigante Olha aqui Caraca, maluco Tá, vamos dar uma explorada melhor Eu sei que tá muito escuro Mas tá meio difícil de botar Olha só Os caras caíram Nas engrenagens da máquina, mano Hum Caraca Um ataque Um maluco Olha o quanto que ele me deu Tirou um coração inteiro, cara Meu negócio foi pro amarelo Então quer dizer que quase tirou Metade da minha vida do peito E sim, vocês viram certo, né Eu tô com pouco HP Porque eu tirei, né Eu falei pra vocês Eu tirei aquele mod de upar e tal A gente tem que ter outro jeito de upar Vida Inclusive, eu não queria fazer isso agora Mas eu vou ter que fazer Tá muito arriscado explorar aqui É capaz de eu morrer mesmo Tá, galera Eu dei uma reparada no meu peitoral Então, por enquanto tá safe ainda Vai Vamos nos cuidando Mas o risco de morte é real aqui, hein Tá, tem uma sala aqui Uma sala de ferentona Que não é sala de produção, ó É o escritório de alguém Alguma coisa assim Ou o controle das máquinas, né Uh Capacetinho, peraí É um capacitinho alterado Tornis 2 Tá, ele fica observando a fábrica É o capacete do Cizelador da fábrica, vamos dizer assim O gerente que vai ficar aqui Cuidando da fábrica, né Na área do topo da fábrica Do topo, entendeu Não, pera Do topo da fábrica Tem mais uma sala esquisita ali Calma aí Calma aí Emboscando aqui Tá Parece ser a área de convivência aí da galera Ou de... é, de trabalho também, ó Os escritórezinhos Do pessoal aí Que já trabalhava aqui na fábrica Nossa, o bicho tá meio... Nossa Acertei na cagada Mano, por que que tem uma concentração tão grande Desses mutantes aqui? Sério, não faz... não faz muito sentido pra mim Por que tem uma concentração Tão louca assim desses bichos? Eles são muito mais fortes nessa área com radiação Ó, esses aqui, ó, também, ó Tem bastante E eu tô falando, eles são mais fortes, né Já era Não dá chance aí pro... né, pro azar Tá Dia 407 Bom dia, meu amigo topo Estamos vivos mais uma vez Vamos continuar explorando Que eu acho que tem coisa boa aqui, hein Um caldeirão Oh, aí sim, hein Essa aqui era o local onde os funcionários faziam Opa, leite, boa Fazia um lanchinho, né Um intervalinho e tal A área dedicada à staff, hein Nice Vamos levar aqui que tem... Ó, tem umas coisinhas aqui, boa Vamos lá Aqui tem o chefe da fábrica Vamos ver aqui Pô, o vidro... O vidro... O vidro segura o tiro, cara Ah, eu nem vou... Tem dois aqui Eu tô falando, tem muito mais dessa criatura Essa cidade aqui vai ser muito mais complicado de investigar, mano Muito mais complicado Com esses bichos que são mais fortes Eles são de periculosidade alta, topo Mas tudo bem, vamos ver aqui Aqui seria um quadro de... Seria um telão, né Tá meio quebradinho, ó Talvez não tinha carvão, né Podia ter carvãozinho ali, né Opa, esse som eu conheço Pera Tão quebrando as coisas? Pô, daqui dá pra ver a escavação, né Ó, nice demais Mas eu realmente tô... Cara, eu acho que eu gastei bastante munição E eu preciso voltar pra casa, mano Real, eu preciso voltar pra casa Será que eu uso a elytra? O problema é que o topo ia ficar pra trás, né Não, até posso usar a elytra, cara Vamos fazer o seguinte Vamos aterrissar num lugar que o topo vai conseguir chegar até a gente Vamos pegar aqui na nossa mochilinha, então, a elytra Nem vou botar o cinto do negócio Eu vou botar no lugar aqui dos curios Daí eu não fico sem proteção E eu não vou conseguir voar muito longe também Vamos comigo, topo Simbora! Será que ele tá me acompanhando? Por favor, topo, esteja me acompanhando Vou pousar aqui, vou pousar aqui Nossa, meu pouso foi bom Topo! F Topo lá! Não! Não, calma, é só buscar ele, calma aí Beleza, resgatamos o soldado topo Agora bora voltar topo E eu tô com o cinto dessa vez E eu tô tentando voar pra testar mesmo Como é que tá funcionando Daí eu pouso de pouco em pouco tempo E o topo me acha, né Deixa eu recuperar aqui a energiezinha Quase morri afogado, galera Porque sem energia você não consegue nadar Isso faz total sentido, né Você pode nadar por um bom tempo Mas tava voando Acabou a energia, você caiu na água Você não consegue nadar E aí você pode bater as botas Você tem que administrar Deixa você afundar um pouquinho Aí enquanto eu recupero a energia Tá acabando o fôlego Você nada pra cima Tá ligado? Tem que administrar É bem maneiro, bem maneiro Bora lá topo Cara, isso é muito massa Tá, vamos pousar aqui Pro topo poder vir junto Nossa! Dei de com os beiços ali Tá Eu peguei esse baú? Happy Birthday Obrigado! Como é que você sabia que era meu aniversário? E ainda é uma tocha de redstone Cara, que coincidência Hoje é meu aniversário mesmo Como é que pode, velho? Mentira, não é não Espero que você goste desse bolo, Jamie Não é todos os dias que você se torna há 40 anos, né? 40 anos de idade Te vejo lá embaixo na festa daqui a alguns minutos Espero que você se lembre onde é a vault room Vault normalmente é cofre Porque a festa realmente vai ser uma que você não vai esquecer Pera, tinha um cofre aqui E eu deixei passar Jamie, Jamie, Jamie Você tinha um cofre nesse prédio? Eu não sei, cara Eu acho que não Não me lembro de ter visto nada de cofre aqui não, hein? A festa do cara não deu muito certo não, né? É Bora descer Não! Vou botar de cabeça, não dá bom É difícil Aí, foi Beleza, bora lá Tô aprendendo aí, ó Tô aprendendo Cheguei em casa em boa hora É hora da lua de sangue Mais uma vez Tá muito frequente, eu sei Eu vou ver se eu dou uma maneirada aí Porque nem todo mundo vai estar preparado pra ficar enfrentando a lua de sangue Ou vai Vai saber, né? Depende muito de como vocês vão estar jogando esse modpack Que em breve estará sendo liberado pra vocês, galera Tá bom? Então, vamos lá que eu preciso para armar Lembre que eu precisava de cobre Então precisamos de giodo e também de cobre que dropa deles Vamos embora Ó o portão Quase arrancou minha perna fora Eu tô falando, mano Esse vídeo tá forte Tá quase arrancou? E galerinha, esse vídeo vai ficando por aqui Se vocês querem ver o final do Reator Querem ver se eu vou achar o cobre lá do rapaz que estava de aniversário Se vocês querem ver como que vai prosseguir essa série Passa aqui no próximo episódio Vejo vocês lá, então É isso Um abraço, um beijo do coração de vocês E até lá Fui!